Não acreditarás que só dependes de ensaios clínicos randomizados Vocês lembram lá do segundo e do terceiro mandamento, né? Ensaio clínico randomizado é o desenho ideal de estudo ele consegue inferir causalidade ele nos ajuda a responder uma pergunta clínica nós temos que tentar o tempo todo seguir o paradigma hipocrático do primeiro não lesar a gente tem que cuidar para isso também não paralisar na frente de nós tem um paciente que está esperando algum tipo de decisão algum tipo de orientação isso aqui é um artigo que saiu em 2004 mostrando o número de publicações de ensaios clínicos randomizados e as várias especialidades lá no topo eu tenho cardiologia aí tácito, tácito nosso cardiologista Jedi aparelho digestivo tá vendo essa rabeira aqui verdinho, nefrologia imagina se eu dependesse de ensaios clínicos randomizados para fazer nefrologia tá perdido e eu te digo mais a maioria dos ensaios clínicos randomizados em nefrologia eles são negativos ou seja eles falam para eu não fazer determinada coisa então o que eu tenho que fazer? trabalhar com a melhor evidência disponível e utilizar esses princípios filosóficos como a hipótese nula para balancear se vale a pena eu tomar algum risco frente ao paciente principalmente a hora que eu penso na questão do dolo o remédio parece ser bom tá, mas qual que é o risco de lesar? se isso não está claro é melhor ter um pezinho atrás a não ser obviamente que ele traga um benefício imediato aí é diferente aí eu posso ser um pouquinho mais condescendente mas se for para benefício futuro poxa muito cuidado que a gente pode cair na questão de lesar o paciente mesmo que sem a vontade uma questão dolosa e nesse afã de acertar muitos críticos da saúde baseada em evidência acabam citando o Carl Sagan o Carl Sagan para quem não conhece é um grande defensor do pensamento científico do século XX ele tem essa frase que diz que ausência de evidência não é evidência de ausência ele está coberto de razão porque isso aqui vai de encontro a teoria do cisne negro da falsibilidade de Popper a questão é que ele mesmo completa que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias ou seja não dá para eu acreditar que algo é bom simplesmente porque parece ser bom qual que é a exceção ao princípio da hipótese nula aquilo que a gente chama de paradigma do paraquedas o paradigma do paraquedas surgiu em 2003 em uma publicação do BMJ e o que ele diz essa é a exceção à hipótese nula é aquela situação onde não há dúvida do benefício da intervenção quando comparada ao risco o exemplo disso maior é o uso do paraquedas se tem alguma dúvida que pular com paraquedas de um avião é melhor do que pular sem eu não preciso de um randomizado para provar isso e aí de forma lúdica os autores colocam assim como múltiplas intervenções preventivas a efetividade do paraquedas não foi testada em um ensaio clínico randomizado defensores da MBE da medicina baseada em evidência criticam a adoção de intervenções adotadas com base em estudos observacionais nós pensamos que todos poderiam se beneficiar se os protagonistas radicais da MBE organizassem e participassem de um ensaio clínico randomizado duplo cego placebo controlado com crossover para testar o uso do paraquedas isso aqui eu concordo plenamente qual que é o grande problema isso cair no perigo de achar que tudo é paradigma do paraquedas e aí um cara que eu gosto muito que é o Vinay Prasad publica análise em 2018 onde ele mostra que de 822 estudos que citaram o paradigma do paraquedas 35 citam alguma conduta que poderia ser um paradigma 13 não tinham um ensaio clínico 22 já tinham um ensaio clínico a respeito do tempo e só 6 eram positivos ou seja o paradigma do paraquedas é algo raro 80 mil práticas médicas no máximo 50 seriam paradigmas do paraquedas tem um exemplo apendicite operar versus não operar pergunta está errada pergunta é eu tenho uma outra opção tem usar antibiótico se é plausível cabe ensaio clínico randomizado tem tem vários o que eles mostram e nem você pode ter opção de usar um antibiótico sim em situações que eu aprendi na escola e apendicite era igual cirurgia grande mensagem que eu quero deixar para vocês trabalhe com as melhores evidências disponíveis respeite o princípio de primeiro não usar faça o balance entre prós e contras conduta individualidade tudo isso junto é que faz você ser o melhor profissional isso é fazer saúde baseada em evidência é trazer usar isso a saúde baseada em evidência como ferramenta como meio e não como fim bem então